Dersi, você é uma mulher muito forte que até já se curou de doenças graves. Onde você encontrou tanta força para vencer tantas dificuldades que apareceram na sua vida? Meu filho, meu amor, eu não tive dificuldade. Eu não tive amantes, eu tive um amor, um grande amor que foi Deus. Deus foi que me abençoou. Eu não fiz nada pensado nem por inteligência. Eu não fiz premeditado nem tão pouco programado. A vida foi que me levou. Eu só me salvei da desgraça ou da loucura por salvar. Porque cada um tem o seu karma. Talvez o meu karma não fosse sofrer tanto. Eu tive um câncer, tirei de letra. Eu tive um ovário, tirei de letra. Eu tive oito filhos depois, só com o ovário. Então, são coisas da vida. A gente, cada um, recebe o que merece. Você não sofra porque tudo passa. Você paga seu karma, você paga seu tributo. Mas chega uma hora que Deus, porque Deus não botou ninguém aqui para sofrer. Você que procura o sofrimento. É você que determina, é você que acha. Bom, tem uma pergunta do Portal de Voz. Eu vou pedir, quem quiser... E agora eu vou pedir, quem quiser? Olha só. Obrigado.